Eu Já Sofri O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Tudo que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito e me levanto Me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O cinzeiro cheio de cinzas e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama As lágrimas roubam meu sono No triste abandono do amor primeiro Eu choro triste e amargurada Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amarguras Só desventuras minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Meu velho pai Preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido Enxuguei as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai Meu pobre pai Você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papazinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seu carinho Seu carinho Seus cuidados Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que nem se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz Sou seus braços Sou sua filha abençoada Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Meu Deus Porque neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquele que me faz sofrer Aquele que me faz sofrer É o amor que tanto quero Lhe dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda E traga de volta Todo amor pra mim Foi no último verão Que lhe conheci Então O amor logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul bem junto a ti Feliz até sonhei Mas o ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre a areia Quente do verão Onde nós dois Vivemos o amor Porque Fui voltar Aqui Per lembrar Nosso amor Onde nós dois O ano se passou Só ilusão ficou Chorei Chorei As lágrimas caindo Sobre a areia Quente do verão Quente do verão Onde nós dois Vivemos o amor Amor Por que Quente do verão 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 Outro alguém que me queira bem Só canções de amor eu cantarei pra você Eu lhe quero provar que sem você vou sofrer Se alguém lhe disser que estou sofrendo também É porque você não quis mais ouvir a canção que eu lhe fiz Só canções de amor eu cantarei pra você Eu lhe quero provar que sem você vou sofrer Se alguém lhe disser que estou sofrendo também É porque você não quis mais ouvir a canção que eu lhe fiz Eu lhe quero provar que sem você Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não teme, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansa a caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Não teme, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Para sempre te dirigirá Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor Para sempre te dirigirá Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não teme, segue adiante E não olhes para a fera Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito, gostaria a ser amada Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Sua ausência até me desnorteia Você me incendeia Quando está perto de mim Fofurinha, eu estou tão triste Meu coração insiste Vou te amar até o fim Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Fofurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste ater Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito, gostaria a ser amada Fofurinha, onde você se escondeu? Sem saber para onde ir Sem uma razão para prosseguir ou viver Mesmo assim, tente se lembrar Que em suas mãos poderá estar o amanhã Um novo dia nascerá E o passado apagará E a esperança de viver voltará Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Sem saber o que esperar Sem ter mais ninguém Para quem olhar Para quem olhar ou sorrir Mesmo assim, você vai dizer Que o amanhã poderá trazer um olhar Um novo dia nascerá E o passado apagará E a esperança de viver voltará Um novo dia nascerá E o sol irá brilhar E o sol irá brilhar E a sua solidão vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Perdi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu E se condenou A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Exterminou Terminou O avião O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar Seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou Essa guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado De homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado Para sempre Vou ver Se você É culpado Ou inocente Você é Um monstro Covarde Profano É Um grão De areia Sente ao oceano Seu ouro Falou alto Você tudo comprou Pisou Os mandamentos Que a lei santa Ensinou A mim Você não compra Vou o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho De Deus Meu bem Não sei por que razão Você não quer ficar aqui Eu vou sofrer A tua ausência Sem ti Sem ti Não sei se vou viver Adeus Adeus amor Adeus Adeus Meu grande amor Seja feliz Se outro alguém Te dar prazer Te dar prazer Eu ficarei Sozinha Adeus amor Adeus O vento O vento que vem lá do mar Lembranças tuas vai trazer O vento que vem Te dar prazer Te dar prazer Te dar prazer Eu ficarei Sozinha Sozinha Adeus amor Adeus 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 Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Seja feliz Se outro alguém Te dar prazer Seja feliz Eu ficarei Sozinha Adeus Adeus Amor Adeus 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 Amor Adeus Um novo dia Vai nascendo Mais uma noite Sem dormir Sinto Amor 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 Estou lhe esperando Amor 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 Estou lhe esperando Amor 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 E mais de tanto amor em mim Pois sem você eu nunca vivi Amor, amor, amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Estou lhe chamando Amor, amor, amor Estou lhe esperando Amor, amor, amor Estou lhe chamando Por onde tu andares Na certa encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lindo E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar nada mais As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais A chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar Quanto nos amamos Como foi lido amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Adeus Tinha um sorriso bonito Um olhar meigo de vinho Uma voz goce e macia Com seu jeito delicado Fez amigos devotados Porque a sua simpatia Era mesmo contagiante Não falhava, era constante Onde quer que ela chegasse Ninguém mais se entriste Ninguém mais se entristecia Pois com a sua alegria Não havia Não havia quem chorasse Minha mãe era charmosa Perfumada, peito rosa Dessas ainda em botão E por onde ela passava fatalmente Ela deixava seu perfume pelo chão Ela era na verdade A presença da bondade Da ternura e da alegria Não estou exagerando Estou aqui revelando A sua fotografia Como filha foi querida Como irmã ninguém duvida Que merece essa coroa Pois com seus sábios conselhos Minha mãe foi o espelho Da irmã conciliadora Como esposa foi perfeita Uma casta sem suspeita Companheira de meu pai Na alegria e na tristeza No flagelo da pobreza Sem esmurecer jamais Minha mãe era charmosa Perfumada, peito rosa Dessas ainda em botão E por onde ela passava Fatalmente ela deixava Seu perfume pelo chão Ela era na verdade A presença da bondade Da ternura e da alegria Não estou exagerando Não estou exagerando Estou aqui revelando A sua fotografia Com o seu jeito de santa Sofrer a lata gigante E reclamar do destino Carregando com vontade A cruz da maternidade Que é o ministério divino Deixou em nosso seu perfume Que Deus recolha os queixumes Desses seus filhos queridos Mas pra quem perde Uma mãe dessa A vida pouco interessa Quase nada tem sentido Minha mãe era charmosa Perfumada, peito rosa Dessas ainda em botão E por onde ela passava Fatalmente ela deixava Seu perfume pelo chão Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre chamando Em meus lábios por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Sou a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria Quem me alivia São meus tristes áis São tantos de dor Que dos olhos saem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Meu primeiro amor Tão cedo acabou Sou a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Nesta solidão Sem ter alegria Quem me alivia São meus tristes áis São tantos de dor Que dos olhos saem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei Não verei jamais Amém 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 Sinto tristeza Sinto saudade Porque estou longe Te amo Te amo Te amo Te amo Você repetia E eu me afastando Queria morrer Te amo Te amo Em sonhos Te vejo Contigo distante Não posso viver Te amo Te amo Te amo Te amo Sinto alegria Imaginando Que em minha volta Esperas por mim Amor, que saudade Dirá solução Me beije, me abrace E me faça feliz Te amo, te amo Você repetia E eu me afastando Queria morrer Te amo, te amo Em sonhos te vejo Contigo distante Não posso viver Te amo, te amo Você repetia E eu me afastando Queria morrer Te amo, te amo Te amo Tristeza não completa a mesa E nem aquece a cama Meu grito se perde no espaço E ninguém responde Meu Deus Eu quero sair procurando Mas não sei aonde Procure sempre estar junto De qualquer maneira A vida é cheia de surpresas Porque passageira Porque passageira Não deixe escapar a sorte E a felicidade Se você tiver São coisas que não acontecem São coisas que não acontecem Enquanto a gente quer Tristezas não pagam dívidas Nem vai mudar a vida de ninguém Procure sempre estar junto De quem você quer A falta de alguém Provoca tristeza e certeza Medo e sordão Não deixe que eles tomem conta Do seu coração Oh não Não deixe que eles tomem conta Do seu coração Procure sempre estar junto De qualquer maneira A vida é cheia de surpresas Porque passageira Não deixe escapar a sorte E a felicidade Se você tiver São coisas que não acontecem Quando a gente quer Tristezas não pagam dívidas Nem vai mudar A vida de ninguém Procure sempre estar junto De quem você quer A falta de alguém Que provoca tristeza e certeza Que provoca tristeza e certeza Levo a vida em serenata Somente a cantar Quem não me conhece Quem não me conhece Quem não me conhece Ninguém sabe a dor Que não me conhece Ninguém sabe a dor Quem não me conhece 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 Deixa eu não me conhece 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 Deixa eu não me conhece Deixa eu sapequinha Deixa eu sapegar Deixa eu sapegar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapeguinha Deixa eu sapegar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Cuidado com o fogo Cuidado com fogo Cuidado com fogo Minha gente É o fogo do amor Vou fazer sua comida E também lavar a roupa Mas o que mais gosto mesmo É beijar a sua boca Deixa eu dormir contigo Te ensinar a fazer amor Mas me pague com carinho Não maltrate por favor Deixa eu sapequinha Deixa eu sapegar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapegar Deixa eu acender o fogo Pra te amar Deixa eu sapequinha Deixa eu sapequinha Deixa eu acender o fogo A gente se conhece Letra me pague na stol Amarelo Mas me paguei na stol Playstation Quero que eu deseje Deixa eu sentir Vasco A gente se conhece Meu sorriso encheu de lágrimas Como dói meu coração Estou sorrindo, estou chorando Por alguém que longe está De tristeza estou morrendo Saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo Que saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo Que saudade vou morrer Música Música Há momentos nesta vida Que nos trazem recordação Meu sorriso encheu de lágrimas Como dói meu coração Estou sorrindo, estou chorando Por alguém que longe está De tristeza estou morrendo Saudade vai me matar Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Como pode a gente amar Quem não pode amar quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Coração está dizendo Que saudade vou morrer Minhas lágrimas são frias O meu sorriso ardente Música Como pode a gente amar quem não pode amar a gente Mesmo assim eu vou vivendo Sofrendo por te querer Minhas lágrimas são frias O meu sorriso nedente Minhas lágrimas são frias O meu sorriso Amém. 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 Leva eu. Minha saudade. Menina, tu não te lembra. Minha saudade. Daquela tarde fogueira. Minha saudade. Tu te esqueces, eu me lembro. Ai, que saudade matadeira. Leva eu. Leva eu. Minha saudade. Oi, leva eu. Minha saudade. Eu também quero ir. Minha saudade. Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu. Leva eu. Minha saudade. Na noite de São João. Minha saudade. Minha saudade. No terreiro uma bacia. Minha saudade. É pra ver. É pra ver se para o ano. O meu amor ainda me via. 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 Ele é pra ver se para o ano. Corazão vai. O meu amor ainda me via. Minha saudade Quando chego na vida Sei que você vive a pensar Que eu não tenho coração Você quis nos outros acreditar E não quis ouvir sequer A voz da razão Eu posso não prestar Mas eu te amo Se vivo triste assim Porque te amo Eu posso até morrer Porque te amo Se canto triste assim Porque te amo Hoje solidão mora comigo Veio ocupar o seu lugar Cantando eu encontro meu abrigo Na esperança de você me escutar Eu posso não prestar Porque te amo Porque te amo Porque te amo Eu posso não prestar Mas eu te amo Se vivo triste assim Porque te amo Eu posso até morrer Porque te amo Se canto triste assim Porque te amo Olha a formiguinha aí Meus amores Ai que cozeria no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão E eu fiquei assim Perder alguém é ruim Me dói demais E dói demais O coração Treme e bate sem parar Uma formiguinha Uma formiguinha Uma formiguinha está dentro do meu ser Fez uma casinha e se escondeu para morar Ai que cozeria no meu ser Ai que cozeria no meu ser Ai que cozeria no meu coração Tem uma formiguinha Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Que eu fiquei assim Meu coração Meu coração Tá que nem um formiguinho O dia inteiro O dia inteiro É aquele rebuliço Eu já nem sei Dessa vida O que faço Parece até Parece até Parece até Que me fizeram Parece até Que me fizeram No meu ser Ai que cozeria no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que cozeria no meu coração Ai que cozeria no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que cozeria no meu coração Tem uma formiguinha dentro de mim Tem uma formiguinha dentro de mim Tem uma formiguinha dentro de mim Foi por amor e paixão Foi por amor e paixão Que eu fiquei assim Ai que cozeria no meu coração Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus Eu vivia tão sozinha Perdida nesta imensidão Sem amor e sem carinho Curtindo uma desilusão E Deus mandou você pra mim Pra fazer feliz Meu coração foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim E você chegou pra mim E você chegou pra mim Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus se lembrou de mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem mandou você pra mim Foi Deus quem espera sempre alcançar E você chegou pra mim Trazendo muita esperança Trazendo muita esperança E uma alegria sem fim E uma alegria sem fim Eu sempre tive fé em Deus E Deus se lembrou de mim Foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim 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 Só Deus sabe o que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Domingo tem festa lá no povoado Tem gente de todo lado, todo povo vai votar Estão preparando uma festa dos arombas Vão soltar mais de mil bombas Que é pro povo ver voar Estão tratando de eleger o novo prefeito Que é pro lugar com mais jeito E entrar no tal progresso Eu não entendo esse negócio de eleição Mas eu não duvido não Acho que vai ter sucesso Já estão dizendo que quando chegar a hora Ninguém vai ficar de fora Que o voto é segredo Até aquele que teve pouca leitura Não carece assinatura Basta só meter o dedo O Belarmino é que está cabrunhado Vai ter que ficar de lado Não vai votar nem por nada Não tem leitura e trabalhando no roçado Teve seu dedo cortado pelo fio da enxada Domingo tem festa lá no povoado Tem gente de todo lado, todo povo vai votar Estão preparando uma festa dos arombas Vão soltar mais de mil bombas Que é pro povo ver voar Estão tratando de eleger o novo prefeito Que é pro lugar com mais jeito E entrar no tal progresso Eu não entendo esse negócio de eleição Mas eu não duvido não Acho que vai ter sucesso Já estão dizendo que quando chegar a hora Ninguém vai ficar de fora Que o voto é segredo Até aquele que teve pouca leitura Não carece assinatura Basta só meter o dedo O Belarmino é que está cabrunhado Vai ter que ficar de lado Não vai votar nem por nada Não tem leitura e trabalhando no roçado Teve seu dedo cortado pelo fio da enxada Domingo tem festa lá no povoado Vem gente de todo lado, todo povo vai votar Estão preparando uma festa dos arombas Vão soltar mais de mil bombas Que é pro povo ver voar Domingo tem festa lá no povoado Vem gente de todo lado, todo povo vai votar Estão preparando uma festa dos arombas Eu fui no baile numa fazenda Eu fui no baile numa fazenda Eu fui no baile uma vez Dançando comigo Chega mais, chega mais De novo Vem cá, vem cá, vem cá Outra vez No embalo quente de um moreno Deixei meu corpo balançar Sob uma lua de olhos sereno Foi lindo e doce me apaixonar Vim pra cidade com moreno Quando o dia clareou Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Bailando Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais No embalo quente de um moreno Deixei meu corpo balançar Sob uma lua de olhar sereno Foi lindo e doce me apaixonar Vim pra cidade com moreno Quando o dia clareou Foi no baile na fazenda Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Foi no baile na fazenda Foi no baile na fazenda Que encontrei meu grande amor Essa dor bandida Essa dor bandida Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Essa dor que não tem pena Chega quando bem quer É uma corda no pescoço É um poço que não dá pé Corta feito uma navalha É feito presa de cão Enlouquece, me atrapalha Eu fico sem direção Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Já não sei mais o que faço É grande a minha dor Me procure, não me acho longe do seu amor Meu coração tá doente Meu coração tá doente Não deixa eu me parar Dá um jeito minha vida Volta a minha vida Volta a minha vida Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Eita dor bandida Essa dor que não tem pena Chega quando vem, chega, chega quando vem quer É uma guarda no pescoço É um poço que não dá pé Porta feito uma navalha É feito presa de cão É feito presa de cão Enlouquece e me atrapalha Eu fico sem direção Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Volta a minha vida Vem, não demore, não Essa dor bandida mata meu coração Ser sua namorada Ai, quem me dera Na tristeza por um fim Ai, quem me dera Me casar contigo Ai, quem me dera Ter você só para mim Ai, quem me dera Ser sua namorada Ai, quem me dera Na tristeza por um fim Ai, quem me dera Me casar contigo Ai, quem me dera Ter você só para mim Ai, quem me dera Ter você pra toda a vida Foi o que eu sempre quis Só você, ó meu querido Pode me fazer feliz Eu sou capaz de tudo Pra ficar com seu amor Até revirar o mundo Pra curar a minha dor Ser sua namorada Ai, quem me dera Na tristeza por um fim Ai, quem me dera Me casar contigo Ai, quem me dera Ter você só para mim Ai, quem me dera Ser sua namorada Ai, quem me dera Se eu fosse um passarinho Ai, quem me dera Me casar contigo Ai, quem me dera Me casar contigo Ai, quem me dera Ai, quem me dera Ter você só para mim Ai, quem me dera Ser sua namorada Ai, quem me dera Na tristeza por um fim Ai, quem me dera Me casar contigo Longe da terra distante Longe do seu pessoal Vai lembrando o imigrante A sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe do seu Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Longe do seu Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Longe do seu querer Longe do seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Ai, que saudade eu tenho Da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Traz noite e dia na ideia Vai enche o seu alma reza Para esquecer desenturas Vai desfiando tristezas No rosário de amargura Longe do seu Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Há no seu querer O seu desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Longe do seu querer Longe do seu querer Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal No cantinho lá da sala O silêncio fala da separação Quando a tristeza invade A casa não cabe Tanta solidão Sou o resto de um tudo Que alguém por nada Derrubou no chão Parece que estou sentindo Aquele trem partindo O meu coração Vim você se afastando E o trem afitando Ui, ui Adeus Eu fiquei ali chorando E o trem afitando Ui, ui Adeus Hoje está fazendo um ano Que nós dois brigamos Você me esqueceu Só me resta Nesse instante Sobre aquela estante O retrato seu E naquela escrivaninha Umas poucas linhas Me dizendo assim Meu amor Meu amor Eu vou embora Por favor não choque Esqueça de mim Vim você se afastando E o trem afitando Ui, ui, ui Adeus Eu fiquei ali chorando E o trem afitando Ui, ui Adeus Eu fiquei ali chorando E o trem afitando Ui, ui, ui Adeus Já não estás mais ao meu lado Do coração E minha alma Está cansada De chorar Sei que já não posso Ver-te Porque Deus me fez Quererte Me fazendo sofrer Mais Sempre Foste A razão Do meu viver Adorar-te Foi a minha religião Em teus beijos Encontrei O calor Que era um brinde Ao amor E à paixão Esta é a história De um amor Que aumentou O meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só Sem teu calor Já não estás mais ao meu lado Coração E minha alma está cansada De chorar Sei que já não posso Ver-te Porque Deus me fez quererte Me fazendo sofrer Mais Sempre foste Arrasando O meu viver Adorar-te Foi a minha religião Em teus beijos Encontrei O calor O calor Que era um brinde Ao amor E à paixão Esta é a história De um amor Que aumentou O meu sofrer Que me fez compreender Todo mal De querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só Sem teu calor Já não estás mais ao meu lado Coração E minha alma está cansada De chorar Sei que já não posso Ver-te Porque Deus me fez quererte Me fazendo Sofrer mais De que Deus me fez quererte Ai Perdoa, perdoa Agora eu estou sofrendo E muito triste O amor chegou ao fim Perdoa, meu bem Agora eu sei que te amo Eu me iludia Eu não sabia amar Perdoa, perdoa Eu preciso ter alguém junto de mim Por isso eu peço Vem depressa pra me amar a Deus Não deixe meu bem Meu coração te esperando Estou te amando Não sei viver assim Perdoa, perdoa E vem correndo pra mim Eu quero amar E te encontrar Em mim O teu sorriso chama por mim Agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vindo nos sonhos que você me deseja E ninguém quer Amor, 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 amor Meditar Você tenta E até foge de mim Esse castigo é demais ruim Quero te conquistar Quero te conquistar Ainda vou conseguir Sei que vou Amor, 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 amor A esperança renasce A esperança renasce Quando vejo você Quando vejo você Jamais pensei Que o amor me deixa assim Quero te conquistar Quero te conquistar Ainda vou conseguir Sei que vou Amor, 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 amor O teu sorriso chama por mim Agora pra você Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sinto nos sonhos que você me deseja E ninguém quer Amor, 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 amor O teu sorriso chama por mim Agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou Saudade do teu amor Vontade de te beijar Bate bem mais forte Em meu coração Desejo de te abraçar Receber o teu calor E me sentir nas estrelas Gostou de te namorar Me entrego, meu corpo é teu Aí tudo pode acontecer Ai, ai, ai É beijar a tua boca Eu bem que me deixa louca Eu adoro te aquecer Que saudade de você Amor, amor De sentir o teu prazer Amor, amor De sentir o teu prazer Amor, amor Sem sentir o teu prazer Amor, amor Tudo é maravilhoso Gostoso e carinhoso Na hora do nosso amor Saudade do teu amor Saudade do teu amor Vontade de te beijar Bate bem mais forte Em meu coração Desejo de te abraçar Desejo de te abraçar Receber o teu calor E me sentir nas estrelas Gostoso é te namorar Me entrego, meu corpo é teu Aí tudo pode acontecer Ai, ai É beijar a tua boca Meu bem que me deixa louca Eu adoro te aquecer Que saudade de você Amor, amor De sentir o teu prazer Amor, amor Coisa linda que eu adoro Distante Eu sofro e choro Na falta do teu amor Eu não vivo sem você Amor, amor Sem sentir o teu prazer Amor, amor Tudo é maravilhoso Gostoso e carinhoso Na hora do nosso amor Para para a para-para- pá Para para-para-pá Para para para-para-pá Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor É só você voltar Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor É só você voltar Viver tão sozinha Sem ter um carinho É pura ilusão Não há quem suporte Uma dor tão forte No coração Você foi embora Me disse na hora Tem que ser assim Sou sua metade Por isso a saudade Traz você pra mim Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor É só você voltar Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor Se você quer amor É só você voltar Viver tão sozinha Viver tão sozinha Traz você pra mim Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Amor eu tenho pra te dar Se você quer amor Amor é só você voltar É só você voltar Se você quer amor Amor eu tenho pra te dar Amor eu tenho pra te dar A CIDADE NO BRASIL 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 E Nesse amor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL EU Minute E Rum要呆 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Porque a história É verdadeira Porque eu te amo E vou te amar A vida inteira Em cada hora, em cada sonho, você comigo Eu largo tudo porque só quero ficar contigo Em cada hora, em cada sonho, você comigo Eu largo tudo porque só quero ficar contigo Em cada hora, em cada sonho, você comigo Eu largo tudo porque só quero ficar contigo Pai, não sentirei saudade Procure a felicidade com outro alguém Que eu sigo o meu caminho Um dia um amor sincero encontrei também Não pense que sou amante ou prisioneira do seu amor Só me fez ingratidão No meu coração, só deixou a dor Mesmo te amando tanto Não há perdão Pode ir embora Só nos resta despedida Sai da minha vida Agora Toda Não pense que sou amante Ou prisioneira do seu amor Só me fez ingratidão No meu coração Só deixou a dor Mesmo te amando tanto Não há perdão Pode ir embora Só nos resta despedida Sai da minha vida agora Só nos resta despedida Sai da minha vida agora Minha doce loucura Vai me deixar O que vou fazer Minha doce loucura Sem teu olhar Como vou viver Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Eu vou lamentar Eu vou lamentar Chorando de amor Minha doce loucura Como esquecer O mel da tua boca Minha doce loucura Te esperarei Coisinha fofa Se vai, se vai, se vai, se vai Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Eu vou lamentar Chorando de dor Minha doce loucura Minha doce loucura Vou me esquecer O mel da tua boca Minha doce loucura Te esperarei Coisinha fofa Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Eu vou lamentar Chorando de dor Minha doce loucura Vai me deixar O que vou fazer Minha doce loucura Sem teu olhar Como vou viver Minha doce loucura Vou esquecer O mel da tua boca Minha doce loucura Te esperarei Coisinha fofa Minha doce loucura Vai me deixar O que vou fazer Minha doce loucura Sem teu olhar Sem teu olhar Como vou viver Minha doce loucura Como esquecer O mel da tua boca Minha doce loucura Minha doce loucura Vai me deixar Vai me deixar O que vou fazer Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Eu vou lamentar Chorando de dor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Eu vou lamentar Eu vou lamentar Chorando de dor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Me deixando lembrar Momentos de amor Se vai, se vai, se vai Pra bem longe Se vai, se vai, se vai Onde andará você Como eu gostaria Meu vizinho de te ver Onde andará você Venha lá no sino de saudade Eu vou morrer Será que você Não tem dó de mim Estou sofrendo tanto Por você A minha vida É só pensar em ti Venha logo Senão de saudade Eu vou morrer Onde andará você Como eu gostaria Meu vizinho de te ver Onde andará você Venha lá no sino de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo Estou sofrendo tanto Por você A minha vida É só pensar em ti Venha lá no sino de Deus Venha logo Venha lá no sino de saudade Venha lá no sino de saudade Eu vou morrer Onde andará você Onde andará você Ou que você não tem dó de mim? Como eu gostaria Meu vizinho de te ver Onde andará você Venha lá no sino de saudade Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Eu queria ter um amor puro e sincero E ser feliz por toda a vida é o que mais quero Eu queria ter um amor puro e sincero E ser feliz por toda a vida é o que mais quero Eu quero encontrar alguém que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz e fazer sorrir meu coração Eu quero encontrar alguém que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém para amar Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz e fazer sorrir meu coração Eu queria ter um amor puro e sincero E ser feliz por toda a vida é o que mais quero Eu queria ter um amor puro e sincero E ser feliz por toda a vida é o que mais quero Eu quero encontrar alguém que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém para amar Viver sozinha sem ter um amor Viver sozinha sem ter um amor Como é triste a minha solidão Quero um dia ser feliz e fazer sorrir meu coração Eu quero encontrar alguém que faça-me feliz também Sozinho eu vivo a procurar um alguém para amar Todos dizem que é mentira que te quero Porque nunca alguém me viu apaixonado Eu te juro que eu mesmo não compreendo Porque não consigo tê-la ao meu lado Quando estou perto de ti estás contente Não queria que você pensasse em nada Tenho ciúme até do pensamento Que possa recordar-te outra pessoa amada Jura-me mesmo com o passar do tempo Não te esqueças do momento em que eu te conheci Olha-me Não há nada mais profundo Nem maior em todo o mundo Que o carinho que há em mim Beija-me, beija-me com um beijo apaixonado Como nunca fui beijada desde o dia em que nasci Queira-me, beija-me até loucura Mas viverás a amargura Que estou sofrendo por ti Jura-me, beija-me, beija-me Jura-me mesmo com o passar do tempo Nem maior em todo o mundo Nem maior em todo o mundo Que o carinho que há em mim Beija-me, beija-me com um beijo apaixonado Como nunca fui beijada desde o dia em que nasci Queira-me, beija-me com um beijo Queira-me, beija-me até loucura Afliverás a amargura Que estou sofrendo por ti A REN Circuit F enrollment encies A RENALI 70